Uma obra na BR-470 está impedindo moradores de acessarem o próprio bairro, na cidade de Gaspar. Pedro Mariano explica a situação para a gente ao vivo. Bom dia para você, Pedro. Bom dia, Marta, Lucas. Bom dia para você que acompanha o SC Noir desta quarta-feira. Olha, o que era para ser um bloqueio temporário acabou se tornando algo definitivo. Três casas e uma empresa que fica ali no distrito de Belchior, no município de Gaspar, perderam então o acesso ao próprio bairro por conta das obras de duplicação da BR-470, obras essas que são de responsabilidade do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. Estas residências e esse estabelecimento ficam bem na entrada do bairro de Belchior, numa área, nas proximidades da empresa C. Galas, quem aqui da região conhece bem, e fica numa área considerada trecho 3 de toda essa empreitada de duplicação. Esse acesso foi fechado no dia 5 de novembro e o prazo até então inicial de liberação é depois de 15 dias, o que não aconteceu. Os moradores ali da localidade reclamam que estão isolados e que agora estão sofrendo com os reflexos desta perda. O único acesso que eles têm agora para chegar nesses endereços é seguindo pela BR-470, acessando o bairro Fortaleza já aqui em Blumenau e voltando por dentro do bairro. Ou seja, um percurso que duraria pouco tempo, agora está durando cerca de 50 minutos e esse trajeto aumentou aí aproximadamente 4 quilômetros. Bem, a nossa equipe conversou com alguns dos moradores e nós vamos acompanhar esses relatos. alterou bastante aqui porque agora como eu estou sem carro, eu tenho um triciclo para PCD que eu pedalo com a mão, aí meu acesso ali não tem porque mal passa uma bicicleta, não tem como ir no mercado, depende da minha esposa, se ela estiver trabalhando eu vou ter que esperar ela chegar em casa ou ela passar no mercado. O ônibus que passava aqui pela frente não passa mais. Aí fiquei praticamente trancado com a situação. Meu marido trabalha aqui pertinho, para ir trabalhar tem que dar essa volta toda lá pela Dudalina. Os filhos também. Meu filho chega às 11 horas da noite e tem que descer aqui nessa BR, no escuro, que o ônibus deixa ele ali, que deixava aqui na frente de casa. A filha eu tenho que buscar lá, para trás também, lá na Dudalina, que vem da faculdade. Levo ela de manhã, tem que dar toda essa volta, coisa que era de 15 minutos, está dando 50 minutos. Situação delicada, né? A Associação Empresarial de Gaspar enviou um ofício ao DENIT, cobrando o restabelecimento deste acesso. Além da Associação Empresarial, a Câmara de Vereadores aprovou recentemente uma moção de apelo, pedindo então a volta deste acesso ao bairro de Belchior, que fica ali no município de Gaspar, só reforçando. E o que diz o DENIT, Departamento Responsável pelas Obras de Duplicação da BR-470? Em primeiro momento, o departamento afirmou que este acesso em questão era de propriedade particular. Mas segunda-feira agora, a assessoria de imprensa do departamento enviou um comunicado a toda a imprensa, supostamente ou possivelmente reconhecendo este erro, e finalizou a nota da seguinte forma, abre aspas, As equipes técnicas estão analisando o caso com detalhes. Apesar desta afirmação, o DENIT não formou um novo prazo ou uma possível liberação deste trecho. Eu volto com vocês no estúdio.